Zeledonia coronata, ou pula-pula de rabo curto, essa é uma espécie residente do Panamá e Costa Rica. Sua alimentação básica consiste à base de insetos. Possui em torno de 12 centímetros de comprimento. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.